Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre PES e Rumo ao Estrelato Que na minha opinião é um dos modos, se não o modo que mais precisa de mudanças urgentemente pros próximos anos Já foi um dos principais modos da franquia e atualmente se encontra completamente abandonado Onde de versão em versão, simplesmente ele só estará marcando presença sem nenhuma novidade, sem nenhuma alteração Então vamos lá, galera! Hoje conversaremos um pouquinho mais nesse vídeo sobre esse modo pras versões futuras Onde eu daria algumas sugestões do que pode estar vindo E também sobre algumas coisas das versões passadas que podem sim estar sendo resgatadas E estar sendo sim incluídas nas versões futuras Então vamos lá, vamos aproveitar esse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre esse modo Que na minha opinião sim, já foi um dos principais modos da franquia E atualmente se encontra completamente escasso E vai que por alguma ironia do destino, esse vídeo chega a Konami E eles acham sim essas novidades muito interessantes e acabem por incluir ela em versões futuras Nunca se sabe, né galera? Então caso você queira que isso aconteça Caso você ainda queira alguma mudança e alguma alteração no Rumo ao Estrelato Deixa aqui o seu like também, cara Porque o seu like ajuda sim a subir o vídeo onde mais pessoas assistirão esse vídeo Então realmente é sempre importante nós fazermos esses tipos de vídeos Onde darem sugestões para melhorar sim o nosso jogo em versões futuras Que chegue sim ao maior número de pessoas possíveis Então já deixa o seu like e também é claro, se inscreve no canal Porque é aqui que você vai ver totais informações de PES 2019 e PES 2020 Sempre que surgir alguma coisa, eu estou trazendo pra vocês Então se inscreve aqui abaixo E bora lá começar Bom pessoal, não é novidade pra ninguém Que há anos a Konami vem sim deixando de lado todos os modos offlines Onde só vem dando atenção exclusivamente para o MyClub Onde todo ano, de ano em ano, na verdade, eles vêm sim reformando E fazendo um modo completamente diferente E sim, melhorando pra positivo E quanto a Master League e Rumo ao Estrelato Bom galera, a Master League já foi anunciada pelo próprio André Bat Que eles irão sim fazer um projeto de 3 anos Onde tentarão sim reformular a Master League por completo E começou na versão do PES 2019 Onde vimos diversas novidades nesse modo E pelos próximos 2 anos também veremos isso também E eles incluirão totais novidades Para que nos finais dessas 3 temporadas Eles façam sim um modo completamente diferente Bom galera, e quanto ao Rumo ao Estrelato Será que teremos alguma novidade nos próximos anos? Bom pessoal, ainda nada foi dito por nenhuma das partes Eu acredito que por eles terem se pronunciado Só a ponto do MyClub e da Master League Dizendo que só esses modos terão novidade nos próximos anos Eu chego a imaginar sim Que o Rumo ao Estrelato ainda continuará sendo completamente abandonado E esquecido pelos produtores E não incluirá nenhuma novidade Mas bom galera, eu acredito sim Que nós podemos só mudar essa situação e esse cenário Caso todos nós que somos fãs do jogo E somos parte da comunidade Nos movimentarmos sim E exigirmos mudanças para esse modo Que mano, é um modo jogador, cara É um modo carreira de jogador É um modo bem inovador no mundo dos esportes Então é realmente um modo bem interessante Para todos nós estarmos jogando E caso eles não incluam novidades Realmente irá ficar assim bem mais esquecido Com o decorrer dos anos Então nesse vídeo eu trago para vocês Algumas sugestões de novas novidades Que eles podem sim estar incluindo nesse modo Nas próximas gerações Vamos lá galera Eu vou mostrar para vocês primeiramente Que no PES 2010 até o PES 2013 Foi para muitos melhores períodos da saga galera Porque tivemos sim coisas impressionantes E depois foram perdidas Bom, mas não dá para entender o porquê né galera Porque quando a equipe começou sim a polir os modos As cenas e os menus Tudo estava indo no caminho certo Bom, e quanto ao Rumo ao Estrelato galera Bom, eu me arrisco a dizer que entre esses anos Tivemos um modo bem mais divertido e bem mais completo Mas fomos perdendo várias características Que sim, viciam para jogar isso E eu acho que entre elas galera Essas características que devem sim retornar ao modo É você sim ser capaz de colocar seu rosto no personagem criado Ou seja, aquela chamada Game Face Onde traz um total realismo E uma total imersão para você Que está criando o seu personagem Porque ter uma face totalmente criada Totalmente genérica Onde nós não temos praticamente nenhuma opção De edição do nosso personagem Para fazer ele se parecer ao máximo com a gente Era bem mais legal esse recurso Onde nós só iríamos lá e simplesmente colávamos o nosso rosto no nosso personagem Isso daria uma imersão gigantesca para o modo E daria um realismo bem maior para você que está jogando Porque você realmente iria se sentir bem mais um jogador de futebol Coisa que foi retirada, se eu não me engano, ainda no PES 2014 Ainda tínhamos nas versões anteriores Esse recurso chamado Game Face Vale a pena ressaltar que foi na geração antiga de consoles Agora com toda essa inovação, com toda essa tecnologia Eles acabam por não incluir isso, infelizmente E também galera, a partida de exibição Onde você receberia ofertas mais tarde De acordo com o seu desempenho Isso é praticamente aquela Aqueles jogos amistosos Aqueles jogos amadores Onde tinha um tal de Babilayna E o outro clube, eu não me lembro Acho que o Atlético Clube Salsab Eu acho que eram esses os nomes dessas duas equipes Que tinham, se eu não me engano, no PES 2009 Onde você atuaria sim Por uma equipe amadora de futebol Entre aspas E dependendo da sua atuação nessa única partida Você receberia assim, três propostas da liga Que você escolheu no início do modo Ou seja, você escolheria, por exemplo O Campeonato Brasileiro Você já iria assim, entrar no modo Já iria jogar essa partida amadora E dependendo da sua atuação nessa partida Você receberia a proposta de três equipes E desse campeonato que você escolheu Isso era sensacional, cara E não simplesmente vocês irem lá E serem jogados por qualquer equipe do campeonato E por muitas vezes também É a pior equipe do campeonato que você escolheu E seria bem legal galera Que voltasse sim as instruções do treinador Antes e durante as partidas, galera Aquelas cenas mostradas Como temos atualmente no The Journey Isso é realmente muito legal Já dá assim uma atmosfera bem maior Pra você que está jogando o jogo Sem falar que vocês terão bem mais Mentalidade do que você deve fazer na partida E não só aquelas instruções dadas de qualquer forma Como vemos hoje em dia Seria bem legal que eles incluíssem Algumas cutscenes relacionadas a isso Que daria assim uma atmosfera bem mais real Pra você que está jogando E seria bem mais interessante Que vocês teriam mais interações com o seu treinador E também galera As conversas com o seu representante Onde ele sim disse que havia sim Olheiros assistindo o seu jogo E o poder também de contratar Outro de melhor desempenho Ou seja, aqueles empresários Como tínhamos no PES 2013 Onde ele daria as informações Por exemplo, caso você pedisse sim Pra se transferir pra uma equipe Ele sempre informava Qual a partida que esse olheiro Iria estar presente Pra acompanhar o seu desempenho Isso era bem mais legal galera Porque daria sim Mano, uma total atmosfera Como eu já disse pra vocês no começo do vídeo Mano, todas essas coisas Esses mínimos detalhes Incluem demais ao modo E caso vocês também tinham A opção de ir trocando De empresários com o decorrer do modo Porque empresário É um Mano, é o seu assessor direto Na sua carreira Então vocês tem sim Que ter uma interação com ele melhor Nem que seja um personagem genérico Que esteja lá presente Só pra ir dando algumas instruções Pra você com o decorrer da carreira Seria bem mais legal Que nós tivéssemos sim Uma cutscene Algumas cutscenes na verdade Vocês com seus empresários E eles sim dando instruções E caso você preferisse Por mudar ele Com o decorrer dos anos Isso também seria Opcional né galera Isso também seria ao seu critério E também as fotos Dos momentos mais importantes Que poderiam ser visto galera E não só Dentro da partida Mas também no extra campo Poderíamos ter sim Uma atmosfera bem maior No extra campo Até aquelas cenas de treinamento Que tinha uns presentes no menu Do PS 2013 e do PS 2012 Aquilo era muito legal galera Eu achava muito interessante Aquela interatividade Que vocês tinham naquelas cenas De onde vocês poderiam ver sim Os seus jogadores treinando Na tela do menu mesmo galera Isso era realmente bem legal Porque com o decorrer das semanas Vocês iriam sim poder ver Aquelas cenas E no dia da partida Vocês não viam aquela cena Obviamente Mas com o decorrer da semana Vocês tinham sim Aquelas cenas rolando de fundo Isso era muito legal pra mim galera Eu achava muito interessante E atualmente nós nem temos acesso Ao treinamento do nosso jogador É simplesmente partida Atrás de partida Mas no PS 2013 É um detalhe Mano Totalmente revolucionário Onde eles acertaram na mosca E deixaram aquelas cenas De fundo rolando Dos treinamentos dos jogadores Cara Eu achava aquilo sensacional Eu gostava pra caramba Particularmente daquilo E é claro Vocês também terem Um fã clube Pessoal Ter um fã clube Era sensacional Porque simplesmente Vocês tinham mais Interação com seus fãs Vocês tinham uma mentalidade De quantos fãs Você possuía na época E isso é realmente muito legal Porque ter um acesso De quanto Os seus fãs Os seus seguidores Irão se subindo Com o decorrer De que você for ficando Mais popular Obviamente Que nem temos atualmente No The Journey Onde você tem um Twitter E com o decorrer Das partidas que vocês For fazendo Vocês irão sim Ter umas melhores atuações Irão se ficando Mais populares E consequentemente Seus números de seguidores Aumentarão cada vez mais Tínhamos isso Nas versões passadas Não é dessa forma Que nem eu estou falando Pra vocês Mas tínhamos sim Presentes O seu número de fãs O seu fã clube presente Mas seriam bem legais Que eles incluíssem Essa mini rede social Onde vocês pudessem sim Interagir com seus fãs Ver o que eles estão achando Das suas atuações Ver o que eles estão comentando E ativerem até comentários De haters Galera Isso seria bem legal E como eu falei pra vocês Nesse vídeo Eu falei simplesmente Detalhes mínimos Em que poderiam sim Ser incluídos E iriam sim Acrescentar demais Ao modo Bom galera Eu tenho mais algumas sugestões Que na verdade Que eu falei no vídeo de hoje Foi simplesmente coisas Que já tiveram Nas versões passadas Em que eles poderiam sim Trazer para versões atuais Mas eu também tenho Uma lista de ideias Que não tiveram presentes Nenhuma versão do PES Mas que seria bem legal Eles incluírem Então caso vocês queiram Que eu traga esse segundo vídeo Essa segunda parte Do que se deixar o seu like Esse vídeo aqui galera Eu só citei coisas Que já tiveram na franquia Mas o próximo vídeo Caso vocês tenham gostado desse Quero que eu traga mais algum vídeo Falando sobre Rumo Estrelato Eu irei sim falar Sobre algumas coisas Que pra mim Seria bem interessante Que eles incluíssem Mas não coisas Que já estiveram presentes no PES Ok galera Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Foi um vídeo bem interessante Onde eu falei basicamente Muitas coisas interessantes Sobre o modo Rumo Estrelato E agora sim Pra você que é mais novo Que não chegou a jogar Que não chegou a pegar As épocas de Playstation 2 Xbox 360 E gosta de jogar Rumo Estrelato Agora você está vendo sim Como esse modo Já foi popular algum dia E como esse modo Já foi completo Como esse modo Era sensacional E vamos sim torcer Para que esse modo Volte sim a ser o que era Tempos atrás Já nos próximos anos Então Mano Manda esse vídeo Para os seus amigos Vamos divulgar esse vídeo aqui Pra quem sabe Cheguem as mãos da Konami E façam sim essas mudanças Que todos nós pedimos Bom galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fiquei se deixar o seu like Também para eu trazer a parte 2 E se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Até a próxima E eu falo E se inscrever no canal